E galera, tá ligado? A Funko, a Funko é aquela empresa que faz... Eu tenho um monte aqui atrás, cadê? Aqui tem os Funkos aqui, né? Aqui, ó, aqui tem vários Funkos, né? É a empresa Funko, né? Que faz aí, tem... Nunca vi a empresa ter tanto licenciamento quanto a Funko vai descartar 30 milhões de dólares em bonequinhos. Olha aqui. Em uma reunião com executivos e investidores da Funko, a empresa comunicou que está planejando descartar centenas de milhares de seus produtos. Colecionários vinham de série deles, figura mais famosa da Disney, até personagens secundários, série CW. Devido ao grande catálogo, a oferta acabou se tornando maior do que a procura, o que acaba sendo um problema para algo que é fabricado, é para ser valioso e possui tom de exclusividade. Embora existem grandes colecionadores dos bonecos e eles continuem tendo sua relevância no mercado, isso não é suficiente para manter a empresa em alta, tá? Aí tá aqui, ó. Em relatório para a imprensa, a empresa responsável comentou, falou, no final do ano 2022, o custo de inventário totalizou-se em 246 milhões de dólares, um aumento de 48% em relação ao anterior, muita coisa. Como exemplo, o CEO da companhia revelou que o estoque no Arizona está tão lotado que eles estão precisando alugar containers para guardar os produtos. Com isso, a simples existência dos produtos já está rendendo gastos acima do que o esperado, tá? E galera, quando eu falo descartar, é descartar mesmo, olha aqui. Como consequência de todos esses problemas, a Funko optou por descartar uma grande quantidade de produtos parados em seus estoques. Avalia-se que o valor total dos Funko Pop, que serão jogados em aterros sanitários, ficará entre 30 milhões de dólares e 36 milhões de dólares. Aí, assim, é uma coisa que eu acho... Cara, isso são... É item de decoração, é brinquedo, é um colecionável. Eu podia doar isso aí, né, cara? Eu entendo que talvez eles fiquem na cabeça, ah, se a gente doar isso aqui, vai significar, vai perder o valor, sei lá, né? Eu acho que eles imaginam isso. Mas, pô, simplesmente jogar fora as paradas, muita gente com esses bonequinhos, sabe? Muitas crianças iam ficar felizes com esses bonequinhos. Dava pra doar, né? Assim, cara, 30 milhões em produto, jogar no lixo simplesmente, um bagulho perfeito, perfeito, eu acho um desperdício gigantesco. Mas, é a decisão que eles tomaram. Tchau, 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 tchau.